Filma daqui de cima, olha como é que o descanso tá O descanso tá mais reto do que eu faço O portão pra... pra esquerda Esse aqui tá rebaixado até o teto A partir de hoje eu não faço mais graça Não faço mais graça Não, já tá vizinho do lado de casa Nossa Tá gravando? Mas é que tá feio... E aí galera Mano, vou nem começar a intro não Porque hoje eu tô bolado Tô bolado, mano Olha o estado da bicicleta, Zê Nossa Vou vender essa bicicleta, Zê Quem quiser pegar aqui, ó Do lado do... O que que é isso aqui mesmo, Zê? Vou deixar ela aqui, ó Porque bem que como é que tá o descanso aqui, ó Acho que nem parar ela vai parar mais, ó Filma daqui de cima aqui, ó Filma daqui de cima, ó Olha como é que o descanso tá O descanso tá mais reto do que o quadro, hein Ó, Zê, acho que vou ter que trocar de quadro, assim, bravo Essa paradinha que segura o esticador tá como... Parece que quebrou, Zê Uma vareta de papagaio Nossa Senhora Rapaziada, mano Nós ia ali Comprar o óleo pra pôr na bicicleta aqui Óleo dois tempos, né? Que o meu óleo acabou Aí, do nada Vazado, Zê Nós passamos aqui vazado, aqui, mano Ó, Zê, você já reparou Sempre que nós passamos fazendo graça na rua Nós voltamos empurrando, Zê Você já reparou isso, Zê? Isso é notório, amor Vai ficar, vai Não, deixa eu colocar uns isto Isso que nós, que fizemos Nos é banco, Zê Que... Ó, Zé Nem Renato Você deu drift ali, Zê Ai, ai, ai Ó, Zé Deixa essa coisa descreta aqui Nuz, Zê Ó, Zé Ó, Zé Ó, Zé, acha que nós é caídos, Zé Se fosse, nós é caídos, Zé Não, se fosse, nós é morridos, Zé Ó, meu filho A barriga que eu fiz Não, filma o trem, Fih Sem brava O trem aqui, ou Sem brava O trem nunca Nunca aconteceu isso, mano Nunca Nossa, ó Vazado Bá Brá 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 Br 800 é só mais aqui no quadro que que cê tem a dizer domingo e o domingral olha como é que o mano tá voltando para o barraco isso aqui não me ajuda a levantar sua peixe a luz é mais vocabuloso ela deu duas sambado para o lado a bazar nós tava lá na frente e tava arrumando a motorizada porque tava saindo fumaça pra caralho aí parou e nem esperou e nem esperou subir na garota só acelerando a pasta aqui vai arrasado deus onde é que estão os menores de bike ali zé nós não empresta uma bike para mim embora eu já tô suando aqui zé tá fazendo frio mano vambora ainda quase que não morreu zé eu tô indo embora a base é a pete com vocês não tem descanso mais não aí rapaziada ó quem vir aqui nessa rua aqui ó perto ao meio ó pode catar ela é sua zé ela é sua por caralho ô rapaziada mano eu só não volto lá atrás lá filma lá lá atrás lá mano porque eu tô com preguiça zé nós já tem que levar isso preguiça leve como é que você tá levando a base e aí e aí e aí e aí e aí e aí carona ó zé ó ó ó ó ó ó ó tá ficando bolado zé tá ficando bolado zé o próximo que buzinando vai passar a buscada aqui no meio do caminho zé me ajuda aqui também é não meu braço tá doendo do nada que eu não sou louco aí que pega rapaziada ô mano nós tava assim brava uns 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 quarenta por hora não tava zé cê é doido vazado nós tava vazado aí ainda tinha um carro assim ó o carro tava vim voar também e atrás buzinando igual doido aí do nada só a cantada de pneu nao nossa avó... já tava até limita limitando eae eu tenho coisa ingracinha te 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 te... cortando de giro do nada a bike cheii dá um driftão zé de vicia gravando só a cara hêhehe ô zé isso nem brava você grila vim falar que não grila cê é duida agora fala cê não ficou com medo não é cair eu não fico com medo por que tem assim eu tava aqui baa dddd d1 cortando de giro Sabe na hora que ela jogou a primeira vez pra esquerda? Achei que ali nós já ia cair cabuloso, aí nós saímos uma velocidade daquele jeito. Não, aí o que que pegou? Aí o que que pegou? Do nada, mano, do nada, já deu só aquele driftão de lado. Aí já deu um driftão daquele naipe mesmo, mano. Daquele naipe. Nem Renato Garcia tá ligado. Não, Zé. Sembra, a bike fez mais ou menos assim, não foi, Zé? De lado, aí eu já voltei ela pra aquele lado assim, ó. Aí já driftou de novo, eu fui lá e fui aí, jogou ela no canto assim, ó. Do meio fio assim, ó, mano. Você tá doido, Zé? Ah, só acho que a gente tá perto, né, Zé? Ó, Zé, minha casa, rapaziada, vocês têm ideia, mano? Minha casa é... Tá vendo aquele morro? Que candaço ali, ó. Tá vendo aquele morrão ali, ó? A rua do Grão ali, ó. Vê se tá filmando ali, ó. Tá. Aquele morrão ali, ó. Tá. Olha que é a rua do Grau, ó. Ó, vocês já estão ficando rolando, Zé. 9M da Grau aqui, ó. Mas deu branco. Ó, deu branco. Que isso. Mas deu Brasil não. Vambora, Zé. Vai na frente que eu tô te filmando atrás. Tu não leva esse tranque não, Zé. Nós tô ficando bolado, Zé. Nossa Senhora. O tanque... O tanque tá como? Filma como é que o tanque tá aqui. Lotado. Lotado. E a bicicleta tá andando? Não, não. Se tivesse com o bebê, que eu ajudaria pra mim dar mais energia, que nós já tinha medo disso aqui tudo. Tá bolado. Ah, eu leve um pouquinho, Zé, meu Deus. Tá doendo, Zé, não é? Só um pouquinho. Ainda tô recuperando o trauma. Ai, ai. Foi tão buloso. Nossa, isso é bom se ela enganasse. Tivesse caminhonete. Você quando ela passa nas roupas sem graça, ela volta emburrando. Nós temos que voltar empurrando, mano. Nós temos que voltar empurrando, mano. Essa é a quinta vez? Já perdi as contas. Aé, ripa não chora, Zé. Não, rapaziada, mano. Agora eu vou contar uma história aqui que é surreal, mano. Aqui, né? Perto aqui da minha cidade. Marque, você bateu a cabeça, Zé? O que, meu filho? Bate a cabeça aonde? Olha aqui, Zé. Você tá com a marca, parece que tomou um suco. Aqui? Ah, isso aqui é quando eu era pequeno, minha bicicleta, né, Zé? Não, Zé, mas tá vermelho de agora, sem brava. Bate a cabeça aonde, minha filho? Mas nem caiu. Nossa, Zé. Ei, rapaziada, o que que pega? Isso aqui é uma história real, mano. Real. Sempre aqui na minha cidade, só quem é de Belo Horizonte vai entender. Aqui tem um parque que se chama Guanabara. Parque Guanabara. Mano, o Ian tinha uma motorizada. Reconheceu ali, mas não deu carona, não. Hein? Aí aqui na minha cidade tem um parque que se chama Guanabara, né, mano? Aí o Ian tinha uma motorizada. Não, ó, Zé, você quer contar a história? Todas as vezes passavam de frente. Toda vez, toda vez, se não passava lá, mano. O pneu furava. Não, voltava empurrando, mano. Não, não, Zé. Ô, mano, eu tinha até traumas, eu tinha até traumas. Você quer trauma de você passar num lugar e você... Você tipo que tá sentindo um trem ruim, mano? Era isso, mano, era isso. Sempre que eu tô passando a pé desse Guanabara com o Ian de motorizada, mano. Nossa, o caminhão tá aviso. Corre! Aí, né, o que que pega? Aí sempre que eu não passava, mano, no parque Guanabara, o pneu do Ian furava, mano. Eu tinha... Ô, tio, bem, mexeu só aqui não, Zé. Aí o que que pega? Aí sempre que eu não passava lá, mano, o pneu do Ian tinha que furar, né, mano? Aí eu já tinha até trauma. Eu falava assim, ô Ian, vamos passar por aqui não, Zé. Olha o Ian, vamos, vamos. Aí na volta, sempre que o pneu furava, o bonitão ia na minha bicicleta. Eu tinha que ir, ó, sentado na tampa. É bicha? É bicha! Eu tinha que ir, Zé era um bravo, eu tinha que ir sentado na tampa com o pneu no terminal de razo, caso. Ó, Zé, vamos encerrar o vlog que nós temos caminhada, viu, Zé. Vlog nós são... Uma viagem. Uma história real. Nossa senhora. Rapaziada, mano. Não matava aqui, Zé, nós já chegamos no lugar que você não me esperou, quase que eu caí. Nós já veio vazado, Bati, até a vez, Zé, você viu a velha rindo pra nós com o cachorro rindo. Nossa, eu fiquei bolado, Zé. Aí nós já foi vazado, ela é tipo morrindo, nós já desceu e o carro atrás. Pô, Zé, minha calça tá caindo. Só sambou a traseira. Ô, rapaziada, mano, assim que nós chegar lá em casa, mano, vou ver o que eu vou ter que fazer aqui, mano, porque... Olha o estado do trem, mano, acho que quebrou, foca aqui de pertinho, chega de pertinho. Pessoal, vê, olha o que, Zé, acho que quebrou, Zé, olha o que. Não sei, Zé, aqui também. Mas como é que tá? Portão pra esquerda. Tortão pra fora. Rapaziada, se nós estiver chegando lá em casa, mano, eu volto com o vídeo com vocês, Zé, porque... Tô quase deixando essa bicicleta aqui mesmo. Nossa senhora. Agora só, mas dá nevada aqui, mano. Não aguento mais. É isso, gente, nós chegar em casa, eu volto com o vídeo. É nóis. Uma hora depois... Ô, rapaziada, os menores eu conheci o ali, mano. Ó os menores vindo, mano. Os menores eu conheci. Vamos marcar, viadês, só te amando. Ô, Zé, isso me ajuda a levar a bike. Deixa eu segurar a bike. Tá gravando, Zé, dá um salve pro canal aí. Coloca, né? Coloca, né? Coloca, né? Coloca, né? Coloca, né? Os menores, eles podiam ajudar a nós, né? Você vai levar a bike. Carliço, Zé, não? Vou empurra, Zé, tá escurecendo, vai chegar lá de noite. Esse aqui tá rebaixado até o teto. No, mano, rebaixado até o teto. Esse cara é foda, Zé. Malu. Meu sonho é fazer esse meu carro. Meu sonho é rebaixar meu carro até o teto. Ô, mano. Rapaziada, mano. Pra você lembrar, eu já tá começando a ficar de noite, mano. Olha aqui, Zé. Nossa, Zé, vamos embora, Zé. Ainda tem que subir um morro. Eu vou ir correndo, Zé, pra ver se eu chego mais rápido, Zé. Olha o morro que você vai ter pra você subir. Ei! Minha blusa vai sujar. Eu vou pegar, pode ir. Ai! Ai! Aí, né? Você tá doido que ele chegar em casa, você... Você senta na bicicleta. Você senta na bicicleta e olha aqui pra cima aqui, vê esse morrão. Tá de chorar. Tá de chorar é maior. Ai, vamos embora, né? É, rapaziada. Eu tava achando que motorizado é fácil. Sem brava. Ô, Zé. Motorizado é gostoso de andar, Zé. Mas... O pior de motorizado é na hora que você tem que fazer isso daí, ó. É bom, hein? É bom empurrar? Hã? É bom empurrar ou é bom andar? É, agora tá caindo. Ai. Nossa, já subiu um pouco de segurança. Rapaziada. Rapaziada, não compro motorizado não, mano. Não compro esse trem não, Zé. Se tem que fazer você queimar a perna e fazer você ficar empurrando, mano. Rapaziada, olha o começo dos prédios que nós mostramos lá embaixo lá. Estamos chegando. Rapaziada, não precisa ter noção. Nós estávamos lá naqueles prédios lá, ó. É, nós estávamos ali perto daquele ali, ó. A vontade de chorar é maior. E a vontade de deixar essa bicicleta aqui. Só não deixa ela porque eu não tenho dinheiro pra comprar outra. Ô, nós estamos zoando aqui que não compra motorizada não. Mas ela salva muita coisa, viu? Ô, mano. Ajuda. Ajuda nem tudo. Tipo assim, não vou falar que curso estraga, né? Porque estraga demais aí. Mas... Ah, mano. Compensa comprar, né, Zé? Ainda mais eu que sou de menor, ó. Não posso andar com... Com moto. Esses trens que policia... Embaço aí, entendeu? Motorizada é ruim, mano. Não é... O único ruim da motorizada é isso aqui, ó. Certo? Ô, mano. O único ruim é só... Não, aí. O negócio da motorizada é o seguinte. Você anda nela. A mela também quer andar, não sei. Ela quer que você carrega ela. Então... Ó, o Vitinho andou nela e agora ela quer... Andar no Vitinho. Mas eu vou voltar com ela. Nossa. Ô, Zé. Mas toda vez que nós passamos voando, nós temos que voltar assim, ó. Ó, Zé. A partir de hoje eu não faço mais graça. Não faço mais graça. Rapaziada, nós chegou aqui agora, mano. Nós já ganhamos aquela Coca 0800. Malada. Ih, nossa. Ô, Zé. Não aguento mais subir morro, não, Zé. Não, já tá vizinho do lado de casa. Já vão... Vão, 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 vão. Mas eu tô morrendo. Ó, Zé. Eu nunca morri tanto assim, mano. Sembrava. Não era a pena, Zé. Tô cansado, Zé. Meu tinto aqui é dar uma zoada, né? Falando que não tem não pesa. Ó. Que é... Que é negócio não pesa. Nossa, Zé. Não tô cansado, né? Rapaziada, o vídeo vai ser avacalhado mesmo. Espero que vocês gostem. Ó, mas... Não é a minha tatuagem, Zé. Vai ser sem edição, porque... Não, sem edição não. Ainda vai... Fazer um trem pela ordem. Mas... Ó, sem brava, Zé. Tem câncer, mano. De roxo, Zé. Ó. Ó. A boate. Tá, 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 tá. Fala, venda. Eu tô conseguindo nem tirar essa luz. Eu tô ficando louco, Zé. Ó. Ó, sem brava. Nossa, aí, Zé. Eu nunca vou deixar... Ô, Zé, sem brava. Sem brava. Olha onde é que minha ameia foi parar. Ó, minha ameia foi parar lá embaixo, Zé. Tô bolado, Zé. Tô bolado, Zé. Ai. Tá bom, né, Zé? Eu não sei. Você dançou? Não. Não? Ai, Zé, sem brava, Zé. Tô cansado. Já tá de noite. Já tá de noite? Já tá de noite. Já tem um tempão, já. Eu vou chegar só. Agora, Zé, tô bolado, Zé. Rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like, mano. Porque... Nossa, Zé. Eu não fiz aleatório, Zé. Eu não queria que acontecesse isso, mas... Infelizmente, aconteceu com a cara do rio lá atrás. Nossa. Rapaziada, então é isso, mano. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Deixa muito o like, por favor, mano. E é isso. É nóis demais. Fui. Próximamente pra majesty. Ricardo, estamos lá atrás por aqui. Todos os objetivos do rio. Todos os objetivos do rio. Pois os objetivos do rio lá atrás por aí. Nós precisamos e recognizer os objetivos do rio lá atrás. E nós precisamos fazer isso aí. Vamos lá, apé�os pagar. Eles não pedem. Nós precisamos arte e cortками.